Salve nação Alviverde! Vamos ao mercado da bola do verdão, se inscreva no canal e deixe o like. Hendrik mostra habilidade em treino e expectativa por sua estreia no Palmeiras Cresce. O Palmeiras ainda não decidiu quando vai colocar Hendrik em campo para um jogo profissional. Mas as expectativas vêm crescendo a cada exibição do jogador. Dessa vez, o jovem mostrou habilidade em um treino do elenco. Em imagens divulgadas pelo clube, Hendrik deu um passe de calcanhar cheio de estilo para Breno Lopes. Durante uma atividade em um campo reduzido. Assim, Hendrik se credência cada vez mais para estrear no time profissional do Palmeiras. A data de estreia ainda não foi definida, mas o jogador está cada vez mais abrindo caminho para esse momento. Podendo ser, por exemplo, no próximo domingo, às 18h30, contra o Santos, já que a lista será fechada após o treino deste sábado. Contra a Santos, Palmeiras mira novo recorde de vitórias em clássicos em uma mesma temporada. Em caso de resultado positivo sobre o alvinegro praiano, o Verdão estabelece a sua temporada mais vitoriosa em clássicos paulistas. Seria a décima vitória da equipe de Abel Ferreira sobre rivais, superando as marcas de 1965 e 1969, quando o clube estabeleceu nove triunfos. O atacante da Víteras deve se despedir do Atlético. O Verdão deve fazer uma festa nos próximos dias ao jogador, que não deve ser recusada. Todo mundo quer jogar no Palmeiras e sentir o pulsar do Allianz. O jogador se destacou muito nessa temporada e vem despertando interesse de muitos clubes, inclusive do Palmeiras. E ai, torcedor cabe no Verdão. Obrigado. E aí